Eu sabia que o bicho ia pegar. Vene Casagrande responde ao Marcos Braz, que insinuou que ele fez o negócio premeditado. Eu falei, na coletiva dele, ele falou assim, 50 segundos depois da confusão, já estava na rede de uma pessoa famosa. E todos os arrobas eram do Vene Casagrande. E ele respondeu ao Marcos Braz, o bicho está pegando. Corta a patela. Ele diz que o vídeo foi publicado de forma muito breve e estranha, 40 segundos depois do fato. Como se tivesse combinado alguma coisa, Vene? E aí eu estou te dando aqui o nosso microfone para vocês lerem. Ele utilizou uma palavra premeditada. Vamos lá, Marcos Braz. Se você estiver insinuando que eu, como jornalista, combinei algo com algum torcedor, vou ser um tremendo de um covarde. Porque eu jamais iria fazer. Inclusive, se eu estivesse combinando algo com algum torcedor para poder viralizar esse vídeo, eu mesmo estaria no local. Eu não estaria saindo do meu barbeiro, chegando em casa e recebendo o vídeo. E como eu expliquei muito bem aqui ontem, quem me viu um vídeo estava no shopping, por acaso, comprando uma camisa numa loja. E te viu, você como é uma pessoa famosa, inclusive você gosta da fama. Porque você distribui autógrafo no momento bom do Flamengo. Agora, no momento ruim, pelo visto, você não gosta de ser cobrado, inclusive agredindo um torcedor. Independentemente, eu vou deixar para a polícia investigar o caso, se você foi ameaçado de morte ou não, se sua filha foi ameaçada de morte ou não. O que eu não vou permitir é você insinuar que eu, como jornalista, e eu como pessoa que sou, estava envolvido num caso como esse. Não, Marcos Braz. Eu, graças a Deus, eu tenho amigos, eu, graças a Deus, eu tenho pessoas que confiam no meu trabalho, que me enviaram esse vídeo. Então, não tente insinuar que o Vene Casagrande, profissional ou pessoal, estava envolvido nesse caso de forma premeditada. Não faça isso comigo. Eu sempre te respeitei e eu jamais faria isso. Jamais.